Tecnologia de teletransporte Jornada nas Estrelas é conhecida por apresentar uma variedade de tecnologias futurísticas, e uma das mais icônicas é o teletransporte, que permite que os personagens sejam transportados instantaneamente de um local para outro. A tecnologia de teletransporte é usada para muitos fins na franquia, desde transportar tripulantes e suprimentos para dentro e para fora das naves, até transportar equipes de exploração para planetas distantes. O funcionamento do teletransporte é baseado na conversão da matéria em energia e sua reconversão em matéria em outro local. Os personagens são desmaterializados em um ponto de origem e rematerializados em um ponto de destino. O processo é rápido e eficiente, mas também pode ser perigoso, e muitas histórias de jornada nas estrelas exploram os riscos do teletransporte. Uma das vantagens do teletransporte é que ele permite que a nave se mova rapidamente pelo espaço. Sem a necessidade de pousar em planetas ou parar em estações espaciais para embarque e desembarque. Isso torna a nave mais ágil e eficiente, permitindo que a tripulação possa se concentrar em sua missão de exploração. Além disso, o teletransporte também tem implicações éticas e filosóficas. Por exemplo, o personagem Mako em Jornada nas Estrelas, a série original, muitas vezes expressa preocupações sobre o que acontece com a alma dos personagens durante o teletransporte, questionando se a tecnologia realmente transporta a pessoa completa ou apenas uma cópia dela. Essas questões são exploradas em vários episódios da franquia. O teletransporte também é uma inspiração para a ciência atual, e cientistas têm estudado formas de tornar a tecnologia realidade. Embora ainda não exista um teletransportador funcional, a pesquisa nessa área tem avançado, e algumas abordagens baseadas em tecnologias quânticas estão sendo investigadas. Em resumo, a tecnologia de teletransporte é uma das mais icônicas e reconhecíveis de Jornada nas Estrelas, e sua exploração na franquia levanta questões éticas, filosóficas e científicas. Sua inclusão na série ajudou a moldar a maneira como a ficção científica lida com a viagem espacial, e sua popularidade duradoura é um testemunho da imaginação e da criatividade que a franquia inspirou.